Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Thay Rosidal e sejam muito bem-vindos ao canal E hoje a gente vai resenhar as duas paletas da coleção Ginger Glow da Mari Maria Bom, a Mari Maria lançou duas paletas, tá? Essa aqui é a Color Palette e essa é a Nude Palette Eu peguei as minhas na Shopee, estava alguma promoção assim E aí acabei pegando elas e eu confesso, gente, que a priori eu só estava interessada nessa daqui, tá? Na Nude Palette, por conta dessa sombra de glitter que é muito bonita, por sinal E aí o vendedor me mandou errado a primeira paleta, me mandou a Color Palette Que é uma paleta bem verão, né? E depois eu acabei comprando a Nude Então o que eu vou dizer dessas duas paletas é que uma é na pegada primavera-verão E a outra é outono-inverno, tá? Basicamente isso Música 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 Vamos para a Paleta Vamos para a Color Palette da Mari Maria, né? Eu amo essa coleção Ginger Glow, gosto muito dessa identidade visual E assim, ainda não decidi o que eu vou fazer não, mas vamos construindo, né? Música O vermelho Vou se tomei o coral Gente, se tiver música de fundo é a vizinhança, não tenho muito como fazer não, viu? Subi com laranja Aí eu vou pegar esse coral brilhante e depois o douradinho Gente, eu vou pegar com o dedo mesmo Música 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 Aí gente, usei todas as sombras no olho Eu senti que essa sombra, ela tem uma pegada meio de glitter Talvez eu devesse ter feito uma base antes pra ela, sabe? E como eu não fiz uma base clara, as cores não ficaram tão vibrantes na minha pele Mas assim, eu estou no primeiro uso dessa paleta A sensação que eu tenho é que ela tá muito prensada E aí eu tive um pouquinho de dificuldade de tirar ela do pincel A outra eu não vou ter tanto porque eu já usei a outra Mas essa aqui, como ela tá nova, eu senti que ela tá muito prensada E como ela é pequenininha, aqui ó, vocês vão ver, ó gente Não saiu quase nada, ela esfarelou muito pouquinho mesmo Eu esperava que ela fosse um pouco mais metálica Mas a impressão que eu tenho é que ela é meio que uma purpurina, sabe? Ficou bonito o acabamento, mas eu acho que eu gostaria dela mais E por baixo de uma outra sombra, de um outro prime Bora pra próxima paleta, tá? Vamos começar pelo marrom mais escuro Que é esse aqui É isso mesmo, gente Depois da primeira camada Depois que você Tira aquela primeira camada A sombra fica mais fácil de esfumar A marrom do meio Essa daqui E... 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 na palpebra móvel vamos utilizar essa segunda brilhante essa aqui não é uma má ideia você trabalhar com alguma cola de glitter botar um prime mais úmido pra ajudar a fixar a pigmentar mais rápido mas como eu vou trabalhar outra sombra brilhante eu não botei e aí gente, a única sombra que eu não usei foi essa brilhante aqui então o que eu vou fazer, vou botar ela agora pra gente ver a diferença de um look com a sombra de brilho e outra não e assim, essa tem uma fórmula bem sequinha sabe, o creme dela de glitter é bem... ele não fica acumulando a pálpebra, eu gostei só acho que é um pouquinho difícil de tirar aqui ó aqui com a glitter e assim a glitter o resultado final da mix ficou assim eu gostei, eu gostei, eu confesso que eu gosto mais dela com glitter, tá? mas é isso, é bonita, né? bom, viram os tutoriais e as paletas no close, né? o que que eu vou dar a minha avaliação sobre essas paletas? o que eu acho é o seguinte elas não esfarelam muito como eu devo ter mencionado aí no vídeo as minhas paletas vieram muito prensadas e eu tive um pouco de dificuldade de trabalhar pincel e esfumar com essas paletas então assim, elas no dedo, elas vêm com mais facilidade mas ela ali no pincel, nas primeiras camadas que tem aquela película protetora dê um pouquinho mais de trabalho normalmente algumas marcas colocam uma película de proteção pra melhorar a prensa e ela ficar bonita ali no ponto de venda e assim, depois que essa primeira camada saiu, ficou melhor mas eu ainda acho essas sombras mais fáceis principalmente as brilhosas mais fáceis de trabalhar com o dedo essa daqui mesmo, vocês viram que basicamente ela parece uma sombra metálica mas o acabamento foi meio de glitter acho que ficaria mais pigmentada se eu botasse uma base de sombra por cima ou uma cola de glitter ou uma sombra líquida na vibe da cor e pra minha tonalidade de pele eu vou ter sim que trabalhar as duas paletas, aliás trabalhar um corretivo mais claro pra ela aparecer na minha pele faço isso com a maioria das paletas trabalho uma base mais clara pra ajudar a fixar servir como prime e também fazer a cor real da sombra aparecer achei as sombras muito bonitas confesso sim que a nude palette é minha favorita é minha queridinha e essa sombra aqui com glitter, gente ela é maravilhosa ela é um misto de rose gold com prata, com marrom metálico eu amo marrom metálico e assim, ficou muito bonita essa aqui também é um champanhe é diferente, não é aquele douradão sabe, ela é diferente muito bonita também acho que eu devia ter botado uma base de sombra marrom ali uma sombra líquida marrom pra ela ficar mais bonita, sabe mas eu queria mostrar ela do jeito que veio e vocês? já testaram as duas paletinhas da Mari Maria? tô descobrindo os produtos da Mari Maria eu confesso que eu amo essa identidade visual da marca sabe, eu acho esse laranja metalizado de muito bom gosto gosto da fonte acho que ficou a cara da Mari você olha pra linha de maquiagem dele você identifica os produtos eu tenho batom e também tenho a base dela que já foi resenhada aqui no canal e assim, atualmente a base da Mari Maria é a que eu tenho mais usada a minha já tá até acabando porque é a que no calor de Salvador é a que mais tá suportando na minha pele ela fica assim, impecável resistente gente, quem me vê ao vivo parece que eu nem tenho poros então, é isso se você gostou não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações deixe seu comentário aqui embaixo gente, porque você já sabe comentário de hoje ao vídeo de amanhã se esse vídeo foi útil pra vocês por favor, compartilhe com os amigos e amigas nos vemos nas nossas redes sociais um beijo e até a próxima bye bye e aí